No que nós não venhamos perder a nossa oportunidade Porque Deus pode mudar o quadro da sua vida nessa noite, nesse instante Não é apenas mais um culto, mas Deus tem algo preparado para nós Amados, abrem, os irmãos podem abrir as vossas bíblias no livro de Números Livro de Números, capítulo 22 e diante Livro de Números, capítulo 22 e diante É interessante como Deus já prepara Muita coisa que Deus colocou no coração dos irmãos através do Espírito Santo Deus já havia colocado em meu coração quando eu pedi a Deus essa mensagem Pedi a Deus que falasse aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos E Deus colocou essa passagem no meu coração Amado, o seu ministério, o diabo ele não tem poder para parar A obra de Deus na sua vida, Satanás, não tem poder para parar Nós vamos estar estudando isso aqui essa noite através da palavra de Deus Deus colocou no meu coração como o segredo de um vencedor Amém Verso 1, capítulo 22 Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab, além do Jordão, na altura de Jericó Viu, pois, Balak, filho de Zípor, tudo o que Israel fizeram aos aborreus Moab teve grande medo deste povo Porque era muito E andava angustiado por causa dos filhos de Israel Pelo que Moab disse aos anciões dos medianitas Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós Como o boi lambe a erva do campo Balak, filho de Zípor, naquele tempo era rei dos Moabitas Enviou ele mensageiros a Balaam, filho de Belpetor, que está junto ao rio Eucrastes Na terra dos filhos de seu povo A chamá-lo, dizendo Eis que um povo saiu do Egito Cobre a face da terra E está morando de fronte de mim Vem, pois agora rogo-te Amaldiçoa-me este povo Pois é mais poderoso do que eu Para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado Somente até aqui, meu amado Glória a Deus Dando glória ao Senhor Nós sabemos como foi dito aqui Satanás, ele tenta contra a sua vida Ele tenta contra a minha vida Justamente para que nós não viemos a fazer o que foi dito aqui Levar o Evangelho às pessoas que estão sofrendo Levar a Palavra do Senhor Àquelas pessoas que se encontram cativas Meu amado, nosso Deus não mudou O Deus que tirou o povo do Egito com mão forte E sinais e prodígios Continua sendo o mesmo Deus que apoia o nosso peito Glória a Deus, aleluia E nós aqui nessa leitura, nesse texto bíblico Nós podemos ver Que o povo de Israel Ou seja, Deus separou um povo E Deus tem prazer em andar em meio ao povo dEle Deus tem prazer em dar vitória ao povo dEle Glória a Deus Deus prometeu uma terra Glória a esse povo que emana neite nela Quando assim o arrancara da escravidão do Egito E assim Deus foi Porque Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele promete Ele cumpre Meu amado, a promessa de Deus é pra todos nós Mas infelizmente, meu amado, nem todos alcançam essa promessa Por que isso? A promessa de Deus foi para que todo o povo de Israel herdasse a terra prometida E nós sabemos que não foi todo o povo que conseguiu herdar esta terra Nós sabemos Que foi aquele que permaneceu na posição Aleluia Que é aquele que quando as coisas pareciam contrárias Lembrou dos sinais de prodígios Que estavam servindo um Deus vivo Um Deus que tirou Um Deus do impossível Um Deus que provou e estava com eles a todo tempo Glória a Deus, aleluia Só que o inimigo, ele não está satisfeito com a posição que nós tomamos Ele não está satisfeito com a posição que você tomou nesta noite De receber essa palavra de vitória De sair daqui nesta noite Não com um pensamento Que vai continuar tudo a mesma coisa Mas você sair determinado A ver a tua vitória E você vai avançar Porque Deus gosta de gente assim Glória a Deus Deus não escolheu um povo apático Deus não escolheu um povo abatido Diz a palavra de Deus Que aquele povo era observado Porque vinha vencendo perejas Vinha alcançando Ganhando território Deus era com aquele povo Glória a Deus Deus estava à frente daquele povo Eles viram O que aquele povo fez Que o povo de Deus Sobre a direção de Deus Fez Nós moramos Deus estava à frente, meu amado E com prazer Quando você dobra o seu joelho Deus tem prazer em ouvir a tua oração Quando você deposita a sua fé Mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo Deus tem prazer Em responder a tua oração No tempo dele Ele simplesmente quer ver Essa postura sua e minha, meu amado O nosso Deus É Deus do impossível É Deus do que tudo pode Eu gostaria de dizer Que Deus Ele não mudou Muitas das vezes Quem mudou São os homens A nossa posição mudou A nossa fé mudou A maneira que nos posicionamos Perante as adversidades Mudou Deus continua o mesmo Poderoso em obras Aleluia E nós podemos ver isso na palavra de Deus Porque diz a palavra de Deus Que aonde aquele povo ia Deus ia à frente E Deus falou Eu colocarei na tua mão Apenas faz e faz Só que Satanás Não te está satisfeito Com a posição que você tem tomado Dentro da sua casa Ou do seu trabalho Aonde tem pisado A planta dos seus pés E aqui nós vimos Que ele pensou Ele ouviu falar De um homem chamado Um profeta Esse homem não era israelita Mas um homem polêmico Devido Enigmático Digamos assim Que a Bíblia relata pouco Mas chamado Balaão Que tinha uma intimidade com Deus Esse homem conhecia Deus De certa forma Esse homem Diz Eu estive estudando um pouquinho A respeito dele Que esse homem Através Das orçadas Ele conseguia Discernir os prodígios E os sinais Que Deus fizeram Naquele lugar Então A Não era um homem qualquer Era um homem A qual Deus ainda Operava A um homem que conhecia O Deus Todo-Poderoso E mandaram chamar Esse homem Para amaldiçoar O povo de Israel Esse homem chamado Balaão E interessante Que no verso 18 Quando esse homem Ele vai E manda os mensageiros A falar Que ele iria consultar A Deus Para saber O que ele iria Fazer Diz ele No verso 18 Respondeu Balaão Os oficiais de Balaque Ainda que Balaque Me desse A sua casa Cheia de prata E de ouro Eu não poderia Transpassar O mandado Do Senhor Meu Deus Para fazer Coisa pequena Ou grande Aquele homem Viu que aquele povo Não era um povo qualquer Ele conhecia Ele também tinha Contato com Deus Ele conhecia O Deus A qual Aquele povo Estava direcionado Deus estava direcionando Aquele povo O povo de Deus É conhecido Você é conhecido Você é conhecido Por aonde você passar Se você verdadeiramente Você procura Se espelhar Na palavra Se fortalecer Nas orações Buscar a presença Do Senhor Você vai ser conhecido Aonde você passar Porque vai deixar Um rastro diferente Você vai deixar Uma postura diferente Porque Deus é contigo Glória a Deus Aleluia E o povo de Deus É muito observado Você sabe aonde É na provação Meu amor O povo de Deus É muito observado É naquele momento Em que Deus permite Que o vento Chegue até a ti Porque é ali Que irão O mundo Estará te observando Quando espera Que você entre em desespero E você dobra O seu joelho Incidência E fala com Deus Não entendem nada Quando você levanta Glorificando a Deus Em meio a demoração Às vezes você passa Por tanta dificuldade Às vezes você passa Por tanta perseguição E sai do culto renovado Com as forças estabelecidas Glorificando Com o pé firme no chão E uma certeza Que confunde as pessoas Glória a Deus As pessoas não sabem Aonde vêm Porque elas vêm Com o olhar material Ao seu redor Mas você vê Um Deus Todo-Poderoso Perejando por vós E é ali Que elas querem Conhecer esse Deus E é ali Que desperta a curiosidade É ali Que o que eu quero ser Eu quero ver Eu quero sentir Como pode Olha a casa Muitas das vezes Olha o morro Que se não sobe Olha a dificuldade Que passa Como pode Ter tanta alegria Como pode Ter tanta paz E seu Deus A qual nós servimos Meu amado E faz a diferença Com o que Deus é conhecido Mas como eu disse Meu amado As promessas de Deus Estão sobre a sua E a minha vida Mas nós temos Aquele momento Que nós temos Que permanecer Para receber Aquele momento Aquele momento Vai chegar Como foi dito aqui Pode chegar Através de palavras As negativas Aqui Mandaram Chamar um homem Ou um profeta Digamos assim Para amaldiçoar O povo Para fazer Com que Viesse A poder Com ponto fraco Impedir Impedir O caminhar Daquele povo Porque viram O que Deus Estava fazendo Muitas das vezes Se alguém lançou Palavra de maldição Contra a sua vida Descanse o seu coração Se lançaram Palavras contrárias Ou fizeram Trabalho De cruzilhada Ou qualquer tipo De trabalho Contra a sua vida Ou seu ministério E vão Trabalhar Contra a sua vida Porque não Dormir no barco de Israel E vão Trabalhar Contra a sua vida Glória a Deus Aleluia Eles mesmos Têm que reconhecer O Deus Existe uma Existe uma Nuvem Sobre a sua vida De glória Aonde é intranspassável Satanás não pode Te atingir Nem a ti Nem nem os seus Glória a Deus Guardando aquilo Que Deus colocou Em seu coração Glória a Deus É assim que Deus Nos quer Mas Ele nos permite Que a afronta Chega de nós Ele permite Que a afronta Chega Porque Ele tem Prazer em ver A tua postura E tem prazer Em agir em seu favor No tempo determinado Meu amado Alegra o coração De Deus Homens e mulheres Que estão ali Fílios Que depositam A confiança Que entregam A Deus E não tentam Retirar de volta Mas confiam Que no tempo Dele Ele vai agir E age E ele age De maneira Que confunde Os seus inimigos Aquele homem Conhecia a Deus Mas ele estava Dividindo Ele estava Conjeitando Entre dois pensamentos Entre Deus E as riquezas E ali foi feita Uma proposta Para ele E ali foi feita Uma proposta Que tudo lhe daria Que lhe enchia De honras E ele falou O que eu vou fazer Eu sei que esse Deus É poderoso Eu conheço Esse Deus Mas muito me interessa Aquilo que me oferecer Muitas das vezes Chegam propostas Ao teu coração Para te afastarem Da presença de Deus Muitas das vezes Nós oramos Mas não esperamos A resposta de Deus Muitas das vezes Nós oramos E queremos fazer A orei Mas você esperou Ouvir a resposta De Deus Temos que estar Vigilante a todo momento Porque o inimigo Ele quer parar O seu ministério Ele quer Como foi dito aqui Que você não saia lá fora Como foi dito aqui E leve Tudo que você recebeu aqui De encontrar uma vida E aquela vida Vinha ser mudada Porque através daquela vida Vai alcançar a outra vida E a outra vida Vai alcançar Porque é assim A obra de Deus É assim que Deus faz E uma grande multidão Diz aqui A palavra de Deus Que era um povo poderoso A qual cumpria A face da terra Glória a Deus Aleluia E assim Deus quer Continuar a trabalhar Em meio da igreja Mas o inimigo Não brinca E esse homem Foi Só que quando ele Abria a boca Para amaldiçoar Ele abençoava Só que quando ele Abria a boca Falava Sacrifica-te Agora vamos Nesse ladinho Aqui que agora dá Ele abençoava Porque Deus Confunde os seus inimigos E pode usar até o mesmo Teu inimigo Para te abençoar Porque não estamos Servindo a um Deus Incapaz Não estamos servindo A qualquer Pronto Estamos servindo Ao único E soberano Deus Ao criador De todas as coisas Ele apenas Requer de nós Posicionamento Ainda que esse mundo Todo se transforme Ele quer que você Continue na posição Que ele te colocou Glória a Deus Porque é assim que ele vai fazer A diferença Glória a Deus É assim que ele vai fazer Mas a promessa É para todos que estão aqui É para muitos que estão lá fora Diz a palavra de Deus Que Deus enviou Seu único filho Para reconciliar O homem com Deus O homem já havia pecado Já não havia mais solução Já não havia quem estivesse na terra Que pudesse Concluíram a obra Santo o suficiente Deus olhou Não havia ninguém Deus se desfiu Da sua glória Da sua majestade É Deus maravilhoso Ele se desfiu Ele falou Eu vou Porque você foi E eu Satanás tenta te desvalorizar Mas se nós tivéssemos Porque nós temos Que estamos aqui Noção de como você É valoroso Como você é importante Glória a Deus Como Deus tem coisa grande Para fazer Às vezes não temos dimensão Às vezes nós não temos ideia Lá no livro de Gênesis No livro do princípio Diz assim Quando Deus começou Haja luz Se ouvir luz Haja poção seca E nós vimos No declarado A narrativa Que Deus falava assim E viu Deus Que isso era bom Aquilo estava agradando Os olhos de Deus Deus estava feliz Deus estava criando Só que o que mais Me chama a atenção Que Ele começou a criar Na ciência maravilhosa Todas as coisas Que quando nós temos Oportunidade de ver Pela televisão Por cartão postais A natureza A diversidade de peixe Cores A gente fica assim Como Deus é tremendo E maravilhoso Deus te criou Deus criou todas aquelas coisas E havia uma alegria No coração de Deus Só que faltava A cereja do bolo E olha como muda A pronúncia Façamos o homem A nossa imagem E semelhança A alegria De Deus Em finalizar a sua roda Foi em você Em mim Meu amado É Jesus Por isso o homem De satanás Contra a sua vida Por isso Tanto desespero Sobre a face da terra Contra o seu homem É verdade E Deus E Deus apesar de ter criado Todas as coisas Dê o domínio Ao homem Para os outros Simplesmente Não perde a comunhão Comigo Meu filho Simplesmente Não sai De perto de mim Meu filho E o que fez o homem Perder a comunhão A estratégia do inimigo Ali me invejava Profundamente Ali me invejava Profundamente O amor Que Deus depositou A um ser Tão pequeno A um ser Assim Tão inferior Aquela alegria E ali Ele induziu o homem A pecar Como disse aqui Satanás não pode parar O seu ministério Quem pode parar Sou eu e você Desobedecendo a morte Todo poderoso Só quem tem o direito De parar Sou eu e você Porque se as mãos Suas forem lançadas Lemos aqui Cai por terra Se levantarem para ti A mão de suar Vão ter que te abençoar Em nome de Jesus Porque Deus está à frente Você não veio aqui à toa Glória a Deus Você não saiu da sua casa Direcionado pelo Espírito À toa Você veio buscar algo Para a sua vida E vai sair com esse algo Nas suas mãos Glória a Deus Porque o mesmo Deus Que operou no passado Tem operado até os dias de hoje E está aqui presente Para te pregar a sua vitória Glória a Deus Aleluia Porque sabe como o inimigo Trabalha, diabado? É no intelecto do ser humano Porque ele sabe Ele sabe Da autoridade Que Deus nos deu Em nome de Jesus Ele sabe Das armas Que Deus deixou À nossa disposição E do poder Do Deus A qual nós servimos Ele tenta fazer o que? Que nós viemos A desacreditar Nesse Deus Que nós viemos A desvalorizar As armas A qual eu tenho Porto em nossas mãos Nos oferecendo coisas Nos oferecendo oportunidades Para nos afastar Da presença de Deus Ele vai te oferecer Muitas coisas Porque ele sabe Que Deus te deu É mais precioso Do que todo esse mundo Pesado em ouro Aleluia Jesus E eu acredito Que ele deu Uma baita Cargalhada Quando um homem Pecou Eu acredito Que ele falou Está vendo O Senhor Todo alegre Todo feliz Criaste esse homem Soprou em seu espírito Soprou o espírito Sobre ele Perdeu comunhão Contigo Ele nunca imaginou Que o próprio Deus Ele ia se despir De tudo Que ele tinha Para ser escarnecido Pela criatura Para ser cuspido Pela criatura Mas Jesus veio Por mim E por você Jesus veio Por mim E por você Ele carregou Aquela cruz Sozinho E quando nós Temos que carregar A nossa Nós sabemos Que a palavra De ele diz Eis que estou Contigo É Não está sozinho E ele carregou A dele sozinho E nos ajuda A carregar a nossa Porque ele diz Eu venci o mundo Tem que morar Eu venci o mundo O mundo tem as aflições Mas como eu dito aqui A aflição É para que você venha A ter vitória Porque sem a luta Não há conquista Sem a luta Não tem o sabor Na vitória E aqueles que te observam Também vão conhecer O Deus a qual Viu a vitória Tudo tem o plano Tudo tem o propósito E aquele povo De Israel Tinha o propósito De herdar A terra prometida E o inimigo Usou o seu homem Só que Como foi dito aqui Amado Temos que estar Incessados Temos que estar Incessados Temos que aprender Eu e minha esposa A gente Temos aprendido Vivemos Vimenciamos Alguma coisa E eu Nesses últimos dias Tenho aprendido Tanto de Deus Amado Foi isso aqui Através do irmão Uma palavra Ela te machuca Uma palavra Ela te mata É verdade Uma palavra Ela pode te matar Principalmente Quando vem De quem você Menos espera É Principalmente Quando vem De quem você Fala assim Aquela pessoa ali Eu não acredito Que ela falou isso Mas eu vou dar Um exemplo Dos irmãos Eu vou dar Um exemplo Em 1 Samuel 17 No capítulo 28 Diz assim Ouvindo ele Há Seu irmão Mais velho Falar aquele homem Acendeu-se A ira Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem deixaste Aquelas poucas ovelhas De um deserto? Bem conheço A tua presunção E a tua maldade Desceste apenas Para ver a peleja? Respondeu Davi O que fiz eu agora? Fiz somente Uma pergunta Olha o segredo Aqui na maca Olha o segredo Vitorioso Desenhou-se Ele Para o outro lado E Pediu para repetir O que o rei vai dar? Qual é a promessa de Deus? Eu não quero saber O que você acha de mim Eu não quero saber O que você tem falado Contra mim Mas eu sei Que o meu Deus Me prometeu E eu não vou sair Da posição Agora E me colocou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei Quem o inimigo Tem usado Para parar o seu ministério Eu não sei Quem o inimigo Tem usado Para desanimar A sua fé Eu não sei Aqui diz O irmão mais velho De Davi Se levantou Contra ele Bem conheço A sua presunção A sua maldade Palavras duras Muitas das vezes O mundo não entende A nossa posição com Deus Querem nos taxar Como os santos Vocês são isso Vocês são aquilo Mas não conhece Quando você derrama A sua lágrima Em favor daquele No seu quarto Em silêncio com Deus Que está em meio Às drogas Está sendo de famílias Destruídas pelo vício Mas não deixe Essas palavras A gente te bater Não Davi não deixou Aquelas palavras Duras Viessem a bater E tirar ele Do verdadeiro foco Diz a palavra de Deus Desviou-se da vida Existe uma diferença Em escutar E ouvir Escutar Você vai escutar Porque é inevitável Escutar Nós escutamos A todo momento Os sonhos Agora ouvir É quando a gente guarda É diferente Então se o inimigo Tem lançado Palavras negativas Contra você E suas familiares Aquele Vai vir Não adianta Aquela lá Eu duvido Apenas escute Mas ouça A voz de Deus Do Espírito Santo De Deus Que diz Que salvará A tua E a tua casa Você gerar Você e a sua casa Glória a Deus Você quer mais um exemplo Que as palavras Vêm Mais um exemplo Aqui Temos mais um exemplo Na Bíblia Deus fala Deus fala Deus fala Nosso coração De maneira Assim Que Ele quer te ver Na posição De Temos O exemplo De José Temos O exemplo De José Tentaram Mataram O sonho Daquele jovem Por diversas Vezes Acendeu-se A ilha dos irmãos Contra ele Mas você pode dizer Mas A tinha que acontecer Aquele homem Passou por momentos A gente tem A gente tem O costume De abreviar A Bíblia Que diz Que aquele momento Passou Aquele jovem Foi lançado Na cisterna A livre O jovem Passou frio Sentiu dor Mas a dor maior Foi de ser jogada Pelo seu próprio E rosto de sangue A dor maior Que Ele sentiu Mas Ele não deixou Que aquilo Viesse a contaminar O seu espírito E aquilo Que Deus colocou Em seu coração Ele não fala Do mesmo caminho Só que Ele tem chance De mudar de vida Humanamente falando Porque quando Deus começou A exaltá-lo Ele foi parar Na casa Do braço direito De faraó E ali Satanás Não se ative Com a postura Daquele homem Falou Até agora Ele estava lá Na cadeia Comendo mal Se vestindo mal Até agora Ele estava lá Sendo humilhado Eu quero ver Se ele vai continuar Com essa postura A hora que ele começar A ter um benefício material Ter a oportunidade Desse benefício E ali Potifatinha Prenda Confiança Naquele homem Porque tem algo Diferente Porque o homem A mulher de Deus Que ela serve a Deus Ela é diferente Ele é diferente Se o seu patrão Fala assim Diz que eu não estou Você fala assim Meu querido Eu te respeito Estou aqui Para fazer o meu serviço Mas eu sirvo em Deus E assim eu creio em Ele E Ele que tem me sustentado Se o irmão me permite Eu não posso fazer isso E Deus vai te honrar Porque isso já aconteceu Comigo Ele falou Que ele Você gostei Muito bem Gostei Eu preciso saber Que o irmão É crente E até Diversas vezes Pediu orações É a posição Que você toma E ele vai aparentemente Custar o seu emprego Aparentemente Custar a sua vida Porque quando aqueles homens Se prostaram Diante de seus meus pagões E até mesmo De paraó Porque a cultura Que os cegava Que dizia que ele era Uma divindade divina E que todos Ninguém poderia orar Diretamente os seus olhos E se prostrar Aqueles homens Estavam inclineirados Se prostrar E somente aquele homem De pé É Tem que ter coragem Mas Deus se agrada De homens e mulheres Assim Ele se agrada A vitória Chega Se posiciona É diferente Então Criou Uma confiança No coração E qual te faz De deixar Para a senhora A minha casa Está na mão dele Porque tem na mão Que esse homem Está melhor do que a minha Deus prospera A postura dele Falou para ele E o que que acontece A mulher De poder de falar Tenta A carne Dele No momento que as coisas Começaram a melhorar No momento que ele começou A dar um salto Até então estava preso Estava encarcerado Ele poderia falar Questionar a Deus Deus E as coisas promessas Senhor Pai Agora que começou As coisas Estrariar Na minha vida Agora que as coisas Começaram a melhorar E essa mulher O que que eu faço Se ele estivesse Caído Não teria Alcançado As promessas De Deus Não teria Ele poderia Ter pensado Satanás colocou No coração dele Seja a morte dela Ele vive Em viagens Ele vive Viajando Se ela Você não falar Ela também Não vai falar E o homem Tem confiança Em você Mas o coração Dele não Estava alicerçado No homem Estava alicerçado No Deus De seus pais O Deus Que ele conhecera Num Deus Atual Ele servia E ele Perseverou Colocando Seu pescoço Nisso E nós sabemos Como foi O final desse homem Abençoadice Foi exaltado Mas Nem todos Alcançaram Voltando aqui Para o povo de Israel A palavra de Deus Diz Que aquele povo Teria que percorrer Um percurso De 40 Queias Aquele povo Ficou no deserto 40 anos E nem todos Viram Nem todos Verão A caminhada dolorosa Muitas das vezes Deus Permite Eu costumo dizer Que muitas das vezes Está sendo pregado E fora Um evangelho Da prosperidade Então E Marca